Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, em nome da amada e poderosa presença de Deus, eu sou em mim e da chama trina em meu coração. Invoco a intercessão do Mestre Ascenso, Eumoria Khan, Coan do Primeiro Raio, e São Miguel, o Comandante dos Exércitos do Senhor, para que estabeleçam uma ação protetora em todo o planeta Terra. Amado e poderoso Arcanjo Miguel, Comandante das Hostes Celestiais, ouve o nosso chamado. Arcanjo Miguel, Fé e Micá, deem-nos a compreensão da unidade divina. São Miguel, desce agora com os amados arcanjos de Deus, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Zadkiel e Uziel. Arcanjo Miguel, necessitamos de proteção e direção agora. Arcanjo Miguel, protege-nos nesta hora de aflição mundial. São Miguel, envolve todos os filhos e filhas de Deus na chama azul protetora. Arcanjo Miguel, preenche todos os ambientes de nossas casas com tua luz azul. Arcanjo Miguel, protege-nos e liberte-nos de toda a maldade. Amado Arcanjo Miguel, dissolve toda a energia de medo em nossas consciências, para que o amor de Deus possa fluir livremente em nossos corações. São Miguel, direcione-nos para que possamos desempenhar aqui na Terra os compromissos assumidos com nosso Pai Celestial. Arcanjo Miguel, liberte-nos de todos os vícios que impedem a nossa evolução espiritual. Arcanjo Miguel, liberte-nos de todos os ódios e suas nuances de rancor, mágoas, ressentimentos, impaciência, intolerância, irritabilidade, antipatia, malquerenças e incompreensão. Arcanjo Miguel, afaste de nossas vidas e de nosso caminho todas as coisas, situações e pessoas que possam estar impedindo a realização de nossa missão. Arcanjo Miguel, coloque agora em nosso caminho todos que fazem parte do nosso plano divino. Arcanjo Miguel, liberte-nos do mau hábito de fazer crítica, condenação, julgamento e comentários desfavoráveis. Arcanjo Miguel, venha com tuas legiões de anjos, ajude-nos, oriente-nos e direcione-nos no caminho da luz. São Miguel, ilumine os homens de boa vontade, reestabelecendo a memória de sua herança divina. São Miguel, venha expandir nossa percepção da realidade, para que possamos aceitar em nossos corações a totalidade da presença Eu Sou. Arcanjo Miguel, liberte nossas almas, para que possamos trilhar a senda iniciática da ascensão. Arcanjo Miguel, rompe os véus da ignorância e da ilusão, libertando-nos de toda a cegueira espiritual. São Miguel, alinhe nosso corpo, mente e alma com a vontade divina. Arcanjo Miguel, protege agora toda a família de Deus na terra. Arcanjo Miguel, liberte-nos das tentações e dos maus hábitos, conduzindo-nos de volta ao lar. Arcanjo Miguel, venha com tuas legiões de anjos, proteger nossas cidades, o Brasil e todo o planeta Terra. Arcanjo Miguel, protege o plano divino do Brasil. Arcanjo Miguel, protege o plano divino do Brasil. Arcanjo Miguel, protege o plano divino do Brasil. Arcanjo Miguel, pedimos tua intercessão no Congresso Nacional, abrindo os caminhos para que todos os projetos bons e construtivos sejam votados e aprovados rapidamente. Arcanjo Miguel, ordenamos que os movimentos pró-aborto e seus projetos de lei sejam vetados agora. São Miguel, direcione os políticos que ocupam cargos de poder para que cumpram a vontade de Deus. Arcanjo Miguel, pedimos intercessão cósmica em todas as empresas de serviços públicos para deter os abusos contra o povo brasileiro. Arcanjo Miguel, pedimos intercessão cósmica em todos os departamentos do governo federal. Arcanjo Miguel, interceda agora com o primeiro raio de Deus em todo o sistema judiciário. Arcanjo Miguel, pedimos proteção e direção para todos os microempresários que trabalham construtivamente. São Miguel, abençoe e direcione esta nação e todas as nações da Terra. Arcanjo Miguel, enviem-nos agora doze legiões de anjos para atuar na causa e núcleo de toda a maldade, livrando todas as cidades brasileiras do crime, das drogas e das trevas. Arcanjo Miguel, exponha toda mentira para que a verdade possa se manifestar agora. Arcanjo Miguel, retire o poder de todos os chefões do crime, de norte a sul, de leste a oeste, nas fronteiras e em todo o Brasil. Que os exércitos do Senhor desçam agora e ocupem todos os presídios e cidades. Arcanjo Miguel, nós pedimos tua intercessão direta sobre todos os sequestros em andamento, libertando os filhos da luz para que possam voltar a seus lares agora. São Miguel, amado Arcanjo, imploramos proteção e direção para todas as crianças abandonadas. Arcanjo Miguel, liberte as crianças das garras dos pedófilos agora. Arcanjo Miguel, protege todas as crianças da violência e da maldade no lar. Eu sou o que eu sou e juntamente com o Arcanjo Miguel, comando as hostes celestiais para libertar o povo de Deus na Terra. Eu sou a luz de São Miguel, manifestando os sete raios de Deus para toda a humanidade. Arcanjo Miguel, eu ordeno que prenda e amarre os assassinos e os malfeitores, os traficantes, seus chefes e todos os líderes de organizações criminosas, os terroristas, os estupradores e os sequestradores, os assaltantes e os torturadores, todos os corruptos e os corruptores, e todos aqueles alinhados com eles, levando-os para o julgamento da justiça divina e dos senhores do karma agora. Arcanjo Miguel, eu ordeno que prenda e amarre os falsos pastores, os feiticeiros e os magos negros, os anjos caídos, incluindo todos os filhos das trevas, as entidades e os demônios, levando-os para o julgamento da justiça divina e dos senhores do karma agora. Arcanjo Miguel, vejo as trevas sendo dissolvidas, dissolvidas, dissolvidas pelo poder da luz de Deus. Arcanjo Miguel, liberte-nos de toda a bruxaria e magia negra. Arcanjo Miguel, pelo poder do fogo sagrado, liberte o povo de Deus da opressão, da maldade e da violência. Arcanjo Miguel, nós ordenamos tua intercessão em todos os hospitais e clínicas de saúde. Em nome de São Miguel e das legiões dos sete arcanjos, nós declaramos a vitória da luz na terra agora. Com o Arcanjo Miguel, nós vencemos todos os obstáculos à nossa missão. Amado São Miguel, Deus está em mim e eu estou nele. Arcanjo Miguel, eu sou a fé manifestada pelo poder da luz de Deus. Arcanjo Miguel, eu sou a fé manifestada pelo poder da luz de Deus. Arcanjo Miguel, eu sou a fé manifestada pelo poder da luz de Deus. Eu sou protegido agora pelo poder da espada de chama azul de São Miguel, o príncipe dos arcanjos. São Miguel, faz brilhar a luz do primeiro raio pelo poder atuante da lei de Deus. Arcanjo Miguel, venha com os exércitos celestiais estabelecer a era de ouro neste planeta. Arcanjo Miguel, eu sirvo agora sob a luz do teu exército na terra. Arcanjo Miguel, derrame misericórdia sobre a terra inteira, do oriente ao ocidente. Manifeste agora. Amado São Miguel, amor, sabedoria, compaixão e misericórdia. Envia tua luz para despertar a chamatrina no coração dos filhos de Deus. Arcanjo Miguel, aumente a nossa percepção e sensibilidade discriminativa. Arcanjo Miguel, liberte-nos do orgulho, arrogância e egocentrismo, preenchendo-nos com humildade e discernimento. São Miguel, ajude-nos a perdoar a nós mesmos e ao próximo, por todos os nossos erros, falhas e omissões. São Miguel, dê-nos a visão da nossa meta de vida e a coragem necessária para atingir os nossos objetivos. Em nome de São Miguel, o Arcanjo, eu sou a manifestação da luz da vontade divina na terra. Eu sou Miguel, um raio de luz da vontade divina irradiando, irradiando, irradiando luz para todos os lados. Eu sou Miguel, um raio de luz da vontade divina irradiando, irradiando, irradiando luz para todos os lados. Eu sou Miguel, um raio de luz da vontade divina irradiando, irradiando, irradiando luz para todos os lados. Eu sou Miguel, uma tocha de luz azul brilhante guiando toda a humanidade. Eu sou Miguel, a pulsação do raio da fé e da direção divina. Eu sou Miguel, a chama da fé e da proteção atuando em todo o planeta terra. Arcanjo Miguel, pelo poder da tua luz e da tua espada, eu declaro a minha independência de todo o mal agora. Em nome de São Miguel, eu vivo na luz. Em nome de São Miguel, eu amo a luz. Em nome de São Miguel, eu sou livre agora. Em nome de São Miguel, eu sou a chama do amor. Em nome de São Miguel, eu sou a luz a serviço do Pai. Em nome de São Miguel, eu sou o vitorioso. Arcanjo Miguel, eu clamo minha herança divina de paz, sabedoria e abundância. Eu sou a consciência protetora do Arcanjo Miguel em ação. Eu sou a luz de São Miguel, protegendo a juventude. São Miguel, liberte a juventude de más companhias, álcool, drogas, nicotina e ritmos discordantes. Arcanjo Miguel, em nome da divina presença, eu sou. Eu imploro que a tua luz direcione a juventude, guiando-a no caminho da retidão e da boa vontade. Eu sou o Miguel, o Arcanjo do primeiro raio, intensificando a fé da juventude e mostrando o propósito divino de cada um. Com São Miguel, o Arcanjo, eu sou o defensor da luz do meu irmão. Em nome de São Miguel, eu estou determinado a conquistar a vitória do meu plano divino manifestado. Eu sou o Miguel, eu sou a chama da vontade divina. Eu sou o Miguel, eu sou a chama da harmonia. Eu sou o Miguel, eu sou a chama do perdão. Eu sou o Miguel, eu sou a chama da verdade. Eu sou o Miguel, eu sou a chama da vitória. Eu sou o Miguel, eu sou a chama da prosperidade. Eu sou o Miguel, eu sou a chama da pureza. Eu sou o Miguel, eu sou a chama da iluminação. Eu sou o Miguel, eu sou a chama da liberdade. Eu sou o Miguel, eu sou a chama do amor divino em ação. Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige. Com Miguel, o Arcanjo, eu sempre estou. Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige. Com Miguel, o Arcanjo, eu sigo em direção à luz. Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige Com Miguel, o arcanjo, eu levo a palavra de Deus Nada me aflige, nada me aflige, nada me aflige Com Miguel, o arcanjo, eu sou o vitorioso servindo a luz São Miguel, defende, protege e guia os filhos da luz São Miguel, defende, protege e guia os filhos da luz São Miguel, defende, protege e guia os filhos da luz Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. São Miguel, ajude-nos, ajude-nos, ajude-nos. São Miguel, protege-nos, protege-nos, protege-nos. Arcanjo Miguel, guie-nos, guie-nos, guie-nos agora. Arcanjo Miguel, abençoe-nos, abençoe-nos, abençoe-nos. Arcanjo Miguel, leve-nos à vitória, vitória, vitória. Arcanjo Miguel, leve-nos à vitória, vitória, vitória. Arcanjo Miguel, leve-nos à vitória, vitória, vitória. São Miguel, ilumine, ilumine, ilumine a consciência do povo de Deus na terra. Que venha agora o raio divino da proteção de São Miguel para toda a humanidade. Que venha agora o raio divino da proteção de São Miguel para toda a humanidade. que venha agora o raio divino da proteção de São Miguel para toda a humanidade. Arcanjo Miguel, inunde todo o planeta Terra com ondas azuis de fogo etéreo do primeiro raio da vontade divina. Que a poderosa presença Eu Sou em mim, cele toda a energia agora magnetizada, para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Assim seja, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.